Uma noite Mariela Miquelena descobriu um quiste no peito. Aquilo que parecia um susto depressa se tornou numa luta pela vida. A história está agora no livro À Noite Sonhei que Tinha Peito. Já não me tocava ir ao médico e encontrei um bultito. Inmediatamente fui ao médico e o que em princípio era um bultito muito pequeno, muito insignificante, resultou que na mama direita eram quatro bultitos e na mama esquerda era um cáncer de outra procedência distinto. Isso deu como resultado que tiveram que hacerme uma operação em que me quitaram os dois pechos. Após um ano de quimioterapia, Mariela conseguiu vencer o cancro. Sem os dois cheios e antes de ter feito uma operação de reconstituição, foi pouco a pouco que retomou a sua sexualidade. A sexualidade começa pouco a pouco. Pouco a pouco, eu não me atrevia a imponerme a meu marido de uma forma muito brusca, porque entendia. Ele, por outra parte, não sabia que podia fazer, que não, se eu ia querer, se não. Ou seja, que nos temos ido reencontrando muito lentamente, muito lentamente. Se retoma, se retoma, pero com passos tímidos, ao princípio. O livro é um diário íntimo que conta o relato de uma mulher com cancro da mama, onde os que a acompanharam ganham um relevo especial. Minhas amigas foram fundamentais. As amigas, eu acho que as amigas são sempre muito importantes na vida das mulheres. Quando um novio nos deixa, a quem chamamos é uma amiga. Quando nos vamos a casar, as primeiras que se enteram são as amigas. Quando nos quedamos embarazadas, quase antes que o marido se enteram é a amiga. E o baby shower que se faz, e a despedida de soltera. Eu acho que as mulheres contamos com essa fortaleza de que nos reunimos bem e nos queremos bem. E fazemos muita rede de amigas que são muito importantes para todas as situações da vida, para as boas e para as malas. E eu deixei mão de essas amigas, e as amigas me acompanharam, e ainda hoje me acompanharam. E foi muito importante. E é muito bom. E aí E depois me acompanharam. E aí